Abra os olhos do seu coração Vê se vê, cheio de paixão Bem ao lado seu Enquanto ele não te quer Nem sequer olha pra você Não me tire, por favor, a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar, em tentar Te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração sofrendo tanto por você Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar, em tentar Em te amar, em tentar Te fazer feliz Eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Pra falar de coração, pra coração A coração, a coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração sofrendo tanto por você Coração A coração Te dou o quê? Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Por que não ver Meu coração sofrendo tanto por você Por você Amém 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 Obrigado.